Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí no título, eu já vim aqui trazer Poliana, né? A mãe que vocês gostam. Que eu vi que vocês gostaram e muitos que eu lancei lá no Instagram. Visto que eu pudesse fazer com a minha mãe e muitos de vocês mandaram pra mim fazer ela reagir no fãs. Então, cá eu estou aqui com ela, né? Demorei pra trazer porque eu tive que convencer a fera porque a pessoa tem que olhar na agenda, né? Porque é muito ocupada. Aí, tive que falar com ela até ela vir. Então, eu cruzei ela aqui. Então, se você já gostou desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito like. Se inscreve aí no canal e compartilha com seus amigos. E me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo e da minha mãe também aqui, né? Segue lá a blogueira porque ela vai virar blogueira, você tá entendendo? Vai postar stories sim, tá? Então, vamos lá pro vídeo! Dá um oi, mano! Oi, gente! Tudo bem? Tá cortando, não sei. Pode cortar pra cá. Olha lá. E a primeira música, né? É que a gente vai estar aqui pra nós escutando vai ser de Ems. É... Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. E hoje eu vou sarrar pro chefe da Cintura Ignorante. Vamos ver o que ela acha. Cintura Ignorante Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Quando eu conheci os fachos Fui logo pra seu topo Isso não é música de gentil, não. Misericórdia Só Jesus Ué, você não gostou não, mãe? É bonita, é boa pra dançar. Misericórdia O tempo desse você tá oiando esse tipo de música Pega uma bíblia e vai ler, minha filha. Uai, mãe, o que que tem essa música, uai? Não gosto. É, gente, vocês podem ver que a irmã que está indignada com essa música, né? A irmã que está indignada, ó. É, gente, a irmã que está indignada, tá entendendo? E então vamos para a próxima música Que vai ser Vai Luan, né? Que todas nós conhecemos Vamos ver o que ela acha dessa música, né? Pelo amor de Deus! Luiz Adoro, eu já cansei de te falar Não tem o vestido de música, Luísa? Não tem, mãe, ó, nem falando Você sabe que eu não gosto, que misericórdia Ó, mãe, ó, a música nem começou ainda Você já tá achando feita? Demais! Foi um louvor, um gospel aí É muito mais melhor Ó, irmã, calma, mãe A música nem começou a falar nada demais Você já acha feita? Não, já não gostei Ai, a irmã está Diferente, né? Então, você quer que já vai para a próxima, então? Com certeza! Achei que você já tá, né? Vamos? Tá! Ai, gente, a próxima música vai ser de... Ai... E a próxima música, a irmã que já tá estressada Vai ser de MC Rick Ai, que lindo! Mãe, Deus que me livra Misericórdia, Jesus Ai, você não achou a bonita, né, mãe? Sangue e fogo, minha filha Mãe, que que é... Olha, olha que a música é muito legal Não tem nada de legal Pra dançar lá? Não Tem nada de dançar Não, mãe? Não Você não gostou mesmo? Não gostei Uai, mas Nossa Senhora Então depois você mostra... Nossa Senhora e na Misericórdia, né, Isadora? Agora E a próxima música vai ser de... Beate... Gente, vou deixar aí embaixo Porque a minha língua não fala, né, esse tipo de coisa Vê na posição A língua não fala, mas tá, gente É difícil Você bate, com a bunda no chão Porque é bom de dançar Aí... É bom de dançar O tempo que você vai dançar Você vai dançar arrumando casa Limpando chão, lavando banheiro, lavando roupa É muito melhor Mas eu não arrumo, não? Arruma, mas o tempo que você for dançar Você não vai fazer esse vídeo de casa Não é pessoal Vocês não concordam comigo? É, gente, então se vocês concordam Comentem porque a pessoa que tá brava Entendeu? Com o bico Se vocês gostam desse tipo de música Também deixa embaixo Não que eu ouço essas músicas tão pesadas Eu gosto daquelas mais leves Ou não Ou sim É, gosta, mas tá ouvindo É que vocês estão vendo, hein? É difícil Então vamos lá pra próxima música Que ó, pra ela é o couro Irmã? Passa bem E a próxima música, gente Porque eu acho que No final desse vídeo Se eu não estiver falecida Ou morta Assim, é isso E a próxima música Eu acho que ela vai ser Mais pesadinha ainda E tal Vai ser Emes que VN Que tá aparecendo embaixo Que eu não sei falar Tu conhece a Paola? Paola A Paola Da Tia Calvadora Que senta na rola Que fuma um balão Suíza, pela amor de Deus Isadora Não, isso aqui não Pode parar Vai Ai, mãe, calma, mãe. Vá, vá, vá. Parou? Para finalizar, gente, espera só um momentinho que eu vou mostrar para ela qual é o cântico maravilhoso nas nossas vidas. O que a irmã foi gastar, Brasil? Não sei, está entendendo? Ainda faltava música para mostrar para vocês e ela foi lá. Não sei o que ela foi fazer. Vamos esperar, né? Olha aqui, gente. Mãe do Senhor. Cântico. Ler a Bíblia é muito melhor do que ouvir essas pancarias aqui, ó. Que eu fico a cabeça louca com isso. Eu não dou conta desse tanto de funk. O tempo que ela está aí ouvindo funk, ela põe um foninho de ouvido e vai ouvir louvor, né? Muito melhor outros tipos de música. Que é o tempo que ela está perdendo com essa pancaria aqui, ó. Está aí me estressando. Oi, mãe, irmã, você deu uma pregou aqui para nós. O que você tem a dizer? Senta aqui, ó. Calma. Refresca o alguinho. Eu vou pegar o alguinho para você aqui, ó. Pega o alguinho. Senta aqui para nós ter o alguinho. Ainda mais alguinha. É algo, filha. Algo, né, gente? Oi, desculpe, irmã, que eu estou falando errado. Desculpa, tá? Dá um bebê aqui que eu estou... Obrigada. Fica nervosa também, tá? Vamos, Adora. Não tem tempo, não. Ai, gente, então. Eu achei que a minha mãe era mais de buenas com as coisas, né? Então, como vocês podem ver, ela é um pouco estressada, né? Meio exaltada. Sou. Nada contra, né, pessoal? Mas só que, para mim, não gosto, né? Eu não gosto, né? Mas essas adolescências, para lidar, está tão difícil. Só Jesus na nossa vida. Tchau. Gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa muito, muito like. Se inscreve aí no canal. Compartilha para todo mundo. Quem gostou desse vídeo, comenta aí se o youtuber, né? Não desativar, né? Os comentários. Porque eu fiquei muito triste na hora que ele desativou. É porque eu gosto de ver a comunicação que a gente tem. O que vocês estão achando dos vídeos. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o Instagram dela aqui e o meu aqui embaixo, tá? Bom, e agora eu venho para dar um beijo aqui para o povo. E é isso, gente. Um beijo. Vem mais esse vibe, não. Beijo. Um beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho